Vamo aqui então pra mais um videozinho aí de GTA 4, cara, vamo lá então, acabei de receber uma mensagem do Roman, do Roman, vamos ver aqui, um clique, merda, preciso de ajuda bem rápido até o posto do cara, e aí, mano, essas coroas, impressionante, segunda vez já que bate em mim, tá uma desgraça dessa, passa logo, vai, rapaz, você tem muita sorte que eu não matem velha aqui não, hein, esse não, mano, pô, vem com tudo, cara, pequenos camarada, hein, bora ver aqui então, é outra missão com o Roman, mas apareceu esse ser humaninho aqui no meu Wii aqui no radar, vamos dar uma olhada. Mineração? Rapaz, ao mesmo tempo que esse cara tá sendo ignorante comigo, ele tá sendo muito maneiro. É o quê? Ah, sai de brincadeira, rapaz, vou enfiar essa nota no seu cu, mano. Você tá doido, é? Ah, você aceitou, nico? Aí não, mano, aí você me... Opa, 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 sai, 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 peraí, peraí. Golpe perfeito, golpe perfeito. Que porra é essa de empurrão? Ah, vã. Credo, mano, achei que ia fazer que nem o Franco do GTA V, tá o zoão, não, ah, vã. Ah não, perdeu até o tesão agora. Bora pra missão, vai. Credo. Ih, caramba, é por isso que me chamou. Chamou o cara certo, viu, rapaz. Aqui é o matador de aluguel, vamo lá. Rapaz, a minha primeira faca aí, ó. Quebrando os caras na porrada, vamo, 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 vamo. Ah não, mano, quebrou o computador do cara, velho, não deixava não. Vai ter que ir atrás dele, hein. Se vocês voltarem, nem... Meu Deus do céu, não sei quem diz que vai deixar ele sair. Olha essa bagunça. Caso comece às vezes dar alguns barulhos de fundo aí, é que eu tô com meu ar condicionado ligado e... E caso tenha som de teclado também é porque meu microfone, ele não tem aquele... Aquela espuma em volta, né, ele é bem... Né, tem que comprar, mano. Tem que comprar pelo menos pra abafar esse som de teclado, mas... O teclado é silencioso, mas o microfone é sensível, então ele acaba pegando alguns sons meus aí, né. Fazer o que? Fazer o que? Lembrando, eu estou gravando vídeo de madrugada, então eu não posso estar falando muito alto. Se eu pudesse, rapaz, seria a minha soca da... Ah, perdeu os hentai e tudo. Vamos lá. Aí. O carro tá como? Banquinho de veludo, de cafetão, vermelho. Vai entender. Esse homem tem cada uma. Olha o outro, olha o outro, olha o outro, olha o outro. Você é atropelado na faixa de pedestre. Eita, nossa. Aí, fala um negócio pra você, hein. Esse trânsito do GTA IV que tá uma porqueira. X pra desligar a rádio. Ha. Delícia, rapaz. Desliguei esse rádio. Ah, peraí, peraí, peraí. Aí não, mano. Tô dando mole aqui, rapaz, peraí. Vamos dar música. Tira esse negócio. Tira isso. Aí vem direitos autorais pra mim aí por causa de música. Eu tô ferrado, né. Não, arranca isso fora. Nem vou botar nem de brincadeira isso. Tá bem que eu tirei. Mas vamos continuar aqui. FPS tá como? 34, 36. O interessante é que ele pode ir pra 25 FPS. O jogo continua do mesmo jeito, mano. É isso que eu não entendo, velho. Cozinar? Ah, no G não é o H não. Peguei as manhãzinhas aqui. É a namorada do woman e a amiga dela, né. Beleza. Vamos fazer uma... Manobrar aqui o carro. Vamos embora. É, o que eu tô achando da América? É, lugares da oportunidade, né. Muito bom. Você precisa de alguém pra te mostrar um bom tempo. Michelle, como é você? Mallory, desce. Vem lá, vocês. Vocês são dois singulares. Vocês são com eles. Pegue um número, Nico. Ei, eu gostaria de te ver novamente, Nico. Você parece que é aquele tipo de cara que eu quero conhecer. Você parece que você está me empaquerando, viu? Já está como? Me empaquerando aqui. Aqui, ó. Garota de classe. Essa amiga dela parece toda, hein. Eu, hein. Sei lá. Toda curfada. Eu, hein. Beleza, né. O que vim tá a lucro. O que vim é lucro. Te vejo em breve. Isso aí. Tchau. Até mais. Vamos embora, vamos. O que mais? Acabou? Eu já deixei as garotas. Ah, criticou minhas roupas piranha, né. Hum. Tá bom. Minha criticou minha roupa, viu? Impressionante, cara. Você tenta agradar, tenta fazer tudo. A pessoa vai e critica tua zompa ainda. Vamos lá, então, trocar, né. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para melhorar meu visual. Bora passar aqui, ó. Do lado da polícia como? 100 por hora. Loginha. É aqui. A gente já faz como? A gente estaciona perfeitamente aqui, né. Bora estacionar direitinho. Muito bem, meu parceiro. Muito bem, meu parceiro. Muito bem. Estacionado. Em cima da calçada, como sempre. Porque você sabe como é que é, né. Pode, pode. Vamos entrar aqui na loja. Infelizmente, eu não consigo ver quanto eu tenho de dinheiro, porque eu... Que porra é essa, mano? Ele se arrasou pelo chão, rapaz. Infelizmente, eu não consigo ver quanto eu tenho de dinheiro aqui muito bem, porque... O ícone de gravação está bem em cima do lugar onde deveria aparecer. Como é que eu faço para ver aqui quanto eu tenho de grana? Deixa eu dar um ESC. É... Eu venho em jogo? Dinheiro atual. 155. Eu acho que eu não tenho muita grana não, hein. Será que dá para comprar pelo menos um... Uma camisa nova? Azul. Está suja já, é. Tira. Tira. Não, deixa o negócio aí. Está sujo. Feio? Caramba. Bora ver outra aqui. Uma bege. Hum... Está estilo do... Estilo do Jimmy, do Buddy. Olha só. A gente compra, velho. A gente gosta. Vamos comprar, então. Aí. Vamos ver aqui uma calça. Já comprei uma blusinha. Agora bora ver uma calcinha. Calça. Vamos ver aqui. Essa não. Porque está feia para caramba. Agora a gente vem aqui. Ah... Sai, né mano. Aí não, né. Uma calça jeans. O que você acha? Uma calça jeans. Aí. Uma calça jeans é bom. É bonito. Só que... Vai limitar meus movimentos, cara. Como é que eu vou correr de calça jeans? Aí não presta, né. Estou quase ficando com essa calça mesmo. Aqui. Calça militar. Que beleza. Agora sim. Agora eu... Agora eu vi valor. Bora ver aqui. Deixa eu ver meu sapato. Como é que está meu sapato? Deixa eu olhar bem meu sapato aqui. Não tem nem como olhar sapato. É. Eu estou com... Estou com um sapato aqui. Bora ver esse daqui, vai. Sapato... Sei lá se mudou alguma coisa. É isso mesmo. É... Temos aqui um óculos. Aí sim, hein. Caraca, ele tira. Depois... Coloca o óculos. Vai demorar demais. Vai demorar demais. Se eu for ficar olhando desse jeito. Cara, te dando uma verdeza danada. Temos aqui um chapéu, né. Nem ferrando que eu vou usar isso. Sai fora. Sai, sai, sai. Está fino do fino. Vamos embora. O carrão está como? Não. No jeito. Mano, é isso aí então. Tem uma mulher ali, ó. Olhando as caixas, mano. No meio da rua. Pelo amor de Deus. O que que ela está fazendo? Mano, é isso aí. É... Acho que acabou a missão, né. Rapaz, o meu carro não estava em cima da calçada. O que que está fazendo aqui? Alguém chutou meu carro, hein. Acho que estou indo para cá. Uma garota clássica para sua arma. Você deve definitivamente continuar dating ela. Tá bom. Não estou negando isso. Mas é isso aí então. Deixa o like. Até a próxima. Falou. Vou ali salvar o jogo porque eu não salvei hora nenhuma. E eu não sei se está salvando sozinha.